O meu amigo, o fim da fila é seu lugar Na onda daquele Jack de Mel que é pra adoçar Estrada, dá um salve Pensa que vai, eu não consegui dormir Pensa que vai, eu não consegui dormir Vem ser rapazada, a gente não tá com vocês aí mano Moiada, moiada Vai lá, vai lá, vai lá, é nóis Falou Você vê o mano que não tá falando isso Nem passa, nossa ideia Por que meu Deus, queria cantar Por que meu Deus Food Why food A língua não é o seguinte O bagulho é louco, vou cantando pra você Hoje nós tá na pista e hoje é nóis que vai Enquanto isso nós faz funk viver Incentivando a molecada a entender Siga em frente no progresso, vamaê Que nós é merecedor e o dia vai vencer E aí Caralho, é aquele brother Marco Ele mesmo que tava aqui, que já mandou embora Caralho Olha o brother ali E aí brother E aí brother E aí mano Chega aí bro Caralho 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 E aí E aí Caralho 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 Caralho